A minha mãe, eu falar com a minha mãe, e eu falei para a minha mãe, o que é que eu falo? Eu disse para a minha mãe, se eu digo para ela, se eu digo para ela, você vai falar para a minha mãe, então eu vou me descer o meu senhor. Sem problemas, temos que fazer o meu corpo, eu morro em casa, com que como eu, me pude para fazer isso. Eu já posso falar no meu corpo, e eu não posso falar a minha mãe, Mã manta? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.